Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o terceiro e quarto dos anos. Eu sou a professora Isa e vou estar aqui a acompanhar-te neste bloco no Estudo em Casa. Antes de mais, pronto? Sim? Diz-nos, acompanhaste-nos do bloco anterior? Hum, que achaste aquela diferença de não apresentar o diapositivo do material? Pareceu-te bem? Sentiste-te um crescido? Ótimo! Então, olhem, neste bloco vou fazer a mesma coisa. Vamos confirmar se conseguimos ter tudo a posto, mesmo sem ter as coisas escritas. Uma boa, um bom treino. Agora, conversamos. O que vamos fazer? Vamos fazer a leitura e a interpretação de poemas da mentira e da verdade de Luísa Ducla Soares. E vou-vos apresentar um menino, vou já dizer, que gosta de tudo, mas tudo ao contrário. Vamos ver como é que nos corre. E depois vamos fazer um jogo de aplicação. Porquê? Porque nós temos sempre que ir relembrando, recordando, que todos aqueles aspectos que necessitamos conhecer e saber aplicar muito bem, quando fazemos uma leitura e, especialmente, quando queremos o quê? Escrever um texto, fazer boas redações. Sim? Ótimo! Adultos jovens, jovens adultos. Para vós, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura e da iniciação à educação literária. E agora, aquele momento em que os nossos meninos estão a sentir também uns crescidos. Vamos confirmar esse material. Primeiro, antes de tudo, espaços de trabalho. Cinco estrelas, todos arrumadinhos, não é? Ótimo! Sem destratores? Ainda melhor. Agora vamos confirmar. Mostrem-me desse lado. Lápis bem afiados? Correto! Borrachinhas? Porque também nos enganamos, como é lógico. Ótimo! E agora, folhinhas bem organizadas e cadernos. Ó, cadernos! Muito bem! Então olhem, é que estamos mesmo prontos para começar. E então, será que hoje vamos deixar tudo ao contrário? Será que sim? Vamos então começar com a leitura e a interpretação do tudo ao contrário, que vai ser o quê? Um poema. Eu dividi o poema em dois diapositivos, para que vocês aí em casa, se quiserem ir tentando acompanhar a leitura que a professora vai fazer aqui. E digo-vos já que vou fazer uma leitura um bocadinho diferente. Mas também, o menino queria tudo ao contrário, se calhar. Acham que a professora também se vai pôr ao contrário? Não! Claro que não! Vou tentar fazer aqui uma leitura com uma interpretação um pouco diferente. E vou deixar-vos depois um desafio no final. Certo? Vamos começar? Tudo ao contrário. O menino do contra queria tudo ao contrário. Deitava os fatos na cama e dormia no armário. Das cascas dos ovos fazia uma omelete. Para tomar banho, usava a retrete. Andava, corria de pernas para o ar e se estava contente. Põe-se a chorar. Molhava-se ao sol. Secava na chuva. Em cada pé, ele usava uma luva. Escrevia no lápis com um papel. E achava salgado o sabor do mel. No dia dos anos, teve dois presentes. Um pente com velas e um bolo com dentes. E assim acaba o nosso poema. De tudo ao contrário. Que foi escrito, desculpem, escrito por Luísa Ducla Soares. E que vocês podem encontrar num livro que se chama Poemas da Mentira e da Verdade, que é da Livros Horizonte. Ora, esta leitura foi um bocadinho diferente, não foi? Pois foi. O que acharam? Pronto, nós já sabemos. Quando cada um de nós faz uma interpretação de um texto, interpreta à sua forma. Faz a leitura à sua forma. Então vou deixar-te já aqui um desafio. Utilizando este poema, tenta fazer leituras de outras formas. Olha, por exemplo, tenta fazer a leitura deste poema como se estivesse... Gostas de futebol? Boa. Já assististe ou percebeste algum relato de futebol? Então tenta ler este poema como se estivesse a fazer o relato de um jogo de futebol. Parece-me uma boa ideia? Não gostas de futebol? Ora, então deixa-me cá pensar. Já sei. Imagina que é um dos programas, um programa de televisão que gostes. Imagina que és uma dessas personagens e lê o poema, interpreta o poema como se fosse essa personagem. Boa? E depois sabem o que é que podem fazer? Podem aproveitar e fazer essa apresentação para os vossos colegas na escola ou então em casa. Parecem-vos ideias assim muito fora de... Não, pois não. Olha, eu espero... Primeiro, perceberam aquilo que a professora leu? Sim? É que vamos confirmar isso a seguir. Depois, gostaram? É, não é? Este poema, este é muito, muito engraçado. Tenho que descobrir mais. Vamos então tentar perceber se conseguimos interpretar o que estivemos a ouvir. Precisas que leia novamente? Não? Pronto. Eu devia ter começado por perguntar isto, não era? Ainda bem. Não me esqueci. E então, sem mais demoras, qual o título do poema que acabaste de ouvir? Tudo ao contrário? Tudo arrumado. Hum... E então, qual é que era o título do nosso poema? Era tudo ao contrário. Muito bem. Quem é a autora deste poema? Já o mencionámos duas vezes. Será que nos lembramos? Sofia de Melo Briner Anderson ou Luísa Ducla Soares? Quem escreveu este poema? Foi? Muito bem. Luísa Ducla Soares. Correto. Então, se calhar mais uma. Sim, pode ser. Então, e agora? Será que me consegues ajudar a completar? Hum... Tenho aqui um pequeno excerto e depois vou apresentar-te duas opções para que consigas que uma delas irá completar esta quadra do poema. Eu acho que nós vamos conseguir. E tu? Hum... Eu gosto dessa confiança. Vou então ler. O menino do contra queria tudo ao contrário. E agora, as opções para completarmos. Deitava os fatos na cama e dormia no armário. Ou... Deitava os gatos na cama e acordava no armário. Então, o que fazia o menino ao contrário? Ele, o quê? O menino do contra, que queria tudo ao contrário, deitava os fatos na cama e dormia no armário. Eu agora fiz aqui uma brincadeira. Ainda bem que vocês estavam atentos. Vamos agora recordar o campo lexical. Recordas-te do que era? Não? Então, vamos recordar. O campo lexical é um conjunto de palavras que se relaciona pelo sentido. Por exemplo, a área vocabular, campo lexical, que foi uma das formas como ele já foi conhecido. De escola, nós tínhamos as palavras. Estas são aquelas que trago como exemplo. Professor, aluno, aula, mochila, estudo. Mas podíamos outras. Ajudem-me daí. Refeitório. Boa. Biblioteca. Também está muito bem. Assistente operacional. Excelente. Nunca nos devemos esquecer. Nunca nos devemos esquecer delas, que são tão importantes nas nossas escolas. Podia ser também o quê? O recreio. O pátio. Muito bem. Ora, então já percebi. Como me deste esses exemplos, consegues perceber muito bem o quê? O campo lexical. E porquê que falamos nisso? Porque se reparaste no nosso poema, o menino faz muito o quê? Utiliza muitas vezes campos lexicais de palavras. Por exemplo, quando ele faz anos, ele recebia dois presentes. O que é que tinha o bolo? O bolo normalmente tem velas, só como ele é ao contrário, quem fazia ali uma grande mistura. Ora, então se percebeste, se sabes o que é, se calhar agora podias auxiliar-me a fazer o quê? A fazer um exercício. E agora o que vamos fazer? Eu apresento aqui uma imagem de uma menina, e eu há pouco perguntei-vos se vocês gostavam de futebol, que está aqui a praticar futebol. Ou seja, como vocês gostam de dizer, jogar à bola. O que eu preciso que me ajudes a fazer é que me ajudes a encontrar algumas palavras que possam pertencer ao campo lexical de futebol. Já sabem, vocês podem dizer daí, eu não sei se vou conseguir ouvir todas as vossas opções, mas vou tentar, está bem? Ora, por exemplo, futebol, jogamos com uma bola. Usamos chuteiras. Quando marcamos um golo, tem que ser na baliza. Precisamos o quê? De ir aos treinos, ou seja, treinar muito. E marcar golo. Mas existiam outras palavras. Árbitro, por exemplo, muito bem, quando temos um jogo. Correto. Conseguimos relembrar, bem? Confiantes nesta parte? Ótimo. Então, e agora se nós começássemos a consolidar a jogar? Pode ser? Então, convido-vos aqui. Vamos jogar ao... Quem é um sabichão? Deixem-me vir aqui buscar as minhas cartas, porque não posso enganar, porque, para podermos jogar, nós precisamos sempre de saber o que são o quê? As regras. E desta vez não será diferente. Ora, regras do jogo. São simples. Eu apresento-vos só cinco regras. Nada de difícil. Este jogo, podemos jogar individualmente com outros jogadores, ou então até formar o quê? Equipas. No caso aqui, a professora vai ter que jogar sozinha. Era muito mais divertido se pudéssemos jogar juntos. A segunda regra é que, para cada pergunta, são apresentadas quatro hipóteses de resposta, sempre. A terceira, se acertares na resposta, continuas a jogar. O que é que isso quer dizer? Que se nós nos enganarmos, temos o quê? Que aconteça qualquer coisa. Quarta regra. Quando um jogador errar na resposta, ou se não souber responder, passa a vez a outro. Eu aqui não tenho a quem passar, portanto, olhem, esperemos que vocês me ajudem aí de casa e nós consigamos, o quê? Acertar em todas as questões. E, por fim, a quinta. Ganha o jogador que chegar ao nível 16. Porquê? Porque só vão existir quantas questões? 16. Espero conseguir chegar convosco à última. Porque, olhem, o prémio é sempre o mesmo. É nós o quê? Aplicarmos, divertirmos e aprendermos. Vamos, então, começar a jogar. Primeira questão. Tem alguma preferência? Esta frase é do tipo A. Imperativo B. Exclamativo C. Interrogativo ou D. Declarativo Ora, esta frase termina num ponto de interrogação. É uma frase do tipo o quê? E. Interrogativo E está correto. Quer dizer que agora podíamos passar à próxima questão. E a questão número 2 é Classifica a palavra África quanto à posição da sílaba tónica. Atenção, sílaba tónica. E as nossas opções A. Esdrúxula B. Aguda C. Não tem sílaba tónica O. D. Grave Então, a palavra África será o quê? Esdrúxula? Esdrúxula? Olhem, eu estou a contar convosco aí de casa. Vocês não me enganem, porque senão depois, olhem, Perdemos o jogo É sim, senhor, é esdrúxula E passamos já para a próxima questão A questão número 3 Que nos diz Completa A palavra Sabichão Tem três sílabas É um Já estamos a dizer quantas sílabas tem É um A. Policílabo B. Tricílabo C. Bicílabo U. D. Monossílabo Se tem três sílabas É um Nem é preciso pensarmos muito, pois não É um tricílabo Muito bem Obrigado pela vossa ajuda aí de casa Vamos já para a quarta questão Num país frio vivo eu desde que me conheço Esta frase é do tipo Recordam-se dos tipos de frase? A. Exclamativo B. Imperativo C. Declarativo U. D. Interrogativo Termina num ponto final Está a fazer uma declaração É do tipo Declarativo Muito bem E já vamos na quinta questão Muito, muito bem A Ana é simpática E o seu sorriso é bonito As palavras destacadas pertencem à classe Vamos só confirmar que percebemos quais são as palavras destacadas As palavras destacadas são simpática e bonito A que classe pertencerão? A. Dos nomes B. Dos pronomes C. Dos adjetivos D. Dos verbos Bonito Simpática Pertencem à classe dos Claro que sim Dos adjetivos Porque estão aqui A atribuir uma qualidade Uma característica E já em grande velocidade Sexta questão Qual é a classe E a subclasse Das palavras? Alcateia Manada E Enxama Eu vou voltar a repetir Alcateia Manada I. Enxama A. Nomes próprios B. Nome comum coletivo C. Quantificadores numerais Ou D. Pronome pessoal Ajudei-me aí de casa Eu acho que se calhar eram nomes próprios Será? Não? Pois, exatamente Não é o nome de uma pessoa Nem de um país Não está a iniciar com letra maiúscula Então qual é que será? Alcateia Manada Enxama Um enxama é o quê? Um conjunto de De abelhas Então se calhar é um nome o quê? Um nome comum Coletivo Vamos ver se a professora sabe Muito bem Bem, mas obrigada aí em casa Porque senão não sei vocês Eu não tinha conseguido E vamos já passar À sétima As palavras Flor Florista E floreira Pertencem todas À família da palavra E que família de palavra Será estas? A. Frita B. Flamingo C. Floco Ou D. Flor Esta é muito fácil, não é? Pertencem todas à família da palavra Flamingo Ai não Então se calhar é flor É flor É flor Muito bem Pertenciam todas Vocês estão atentos E não deixam que eu me Muito bem Que eu me engano Ainda bem que tenho a vossa ajuda Oito Na estante Havia 12 livros A que classe e subclasse de palavras pertence a palavra 12? A. Adjetivo numeral B. Quantificador numeral B. Quantificador numeral C. Nome comum D. Verbo E então Esta é quantificador numeral É, será que a professora não se enganou? Não, não me enganei Para ser um adjetivo numeral Teria que ser de outra forma Depois vamos falar neles mais à frente Agora a 9 As pétalas da flor eram tão macias como voludo A. Grau comparativo de igualdade B. Grau superlativo relativo de superioridade C. Grau comparativo de inferioridade E D. Grau comparativo de superioridade Querem que uma ajudinha Vamos desmistificar O adjetivo é macias E o que temos antes? O tão e o como Isso quer dizer que é o que? Que esta É o que? Já me esqueci Como? Hum Acho que não estou a ouvir bem desse lado Tão como é o O que? Comparativo de inferioridade? Tão como? Não será antes o Comparativo de igualdade? Hum, muito bem 10 Em que grau está o adjetivo na frase? Agora atenção Eu para ajudar até coloquei o quê? Sublinhei aqui algumas palavras Aquela flor é mais bonita do que as restantes Prestaram atenção às palavras que sublinhei? Ao mais e ao do que? Então A. Grau comparativo de inferioridade B. Grau comparativo de igualdade C. Grau comparativo de superioridade E D. Grau superlativo relativo de superioridade Mais do que é o grau comparativo de superioridade Muito bem Ora, já vamos para a décima primeira questão Estamos quase Boa! Vamos lê-la Como a palavra sabichão tem três sílabas É um polissílabo A. B. Trissílabo C. Dissílabo D. Monossílabo Como a palavra sabichão tem três sílabas Diz é um Um Tem três É um Trissílabo Muito bem Doze E estamos quase quase a entrar na nossa reta final Na frase Guardou-o entre duas páginas de um livro O quantificador numeral é A. Entre B. Páginas C. Livro E D. Duas Vamos aqui pensar um pouquinho Qual delas é que é o quantificador numeral? Eu estou a sorrir porque vocês estão todos aí a dizer Oh professora, é o duas, é o duas Vou selecionar o duas Será que é este o nosso quantificador numeral? Era o nosso quantificador numeral Décima terceira E agora é que estamos mesmo, 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 mesmo quase Décima terceira Em que tempo está o verbo da frase? Guardou-o entre duas páginas de um Desculpem Guardou-o entre duas páginas de um livro A. Futuro B. Pretérito perfeito C. Presente E D. Pretérito imperfeito Guardou-o entre duas páginas de um livro Primeiro temos que saber qual é o verbo Qual era o verbo? Guardou Muito bem Então, qual é o tempo em que está o verbo? É o? Pretérito? Perfeito ou imperfeito? Qual é que é? É o? É o perfeito Muito bem Bem, vamos para a décima quarta E estamos quase, quase, quase Bem, posso dizer-vos que se fosse a ajuda eu não ia conseguir Ainda bem que me estão a ajudar aí desse lado em casa Então, décima quarta questão A que conjugação pertence o verbo saber? Atenção A. Pertence à terceira conjugação B. Pertence à segunda conjugação E C. Pertence à primeira conjugação D. Não pertence à segunda conjugação Qual é a opção que está correta? O verbo saber Nós, para percebermos a que conjugação é que pertence um verbo Tínhamos que saber sempre o quê? A sua terminação Ora, o verbo saber termina em ER Qual é? Qual é que será essa conjugação? É a primeira? Não? Será a segunda? Será? Será que é? Era a segunda Muito bem Atentos Boa E fico contente de vocês me saberem explicar Como é que eu conseguia perceber a que conjugação pertence um verbo Quase a terminar Décima quinta questão Portugal A que classe e subclasse de palavras pertencem? A. Nomes coletivos B. Nomes próprios C. Determinantes E D. Nome comum Aqui o que temos são o quê? Nomes de Nomes de países Vamos pensar um pouquinho mais Observamos que se escrevem com letra Ma Maiúscula Iniciam com letra Maiúscula Muito bem Então, pertencerão a que classe e subclasse de palavras? Aos nomes Aos nomes Próprios Oh, porigos Muito bem E chegamos à nossa última questão Espero que nós consigamos responder corretamente Porque se não, olhem, estivemos aqui todo este tempo a investir E vamos ter que recuar tudo outra vez e voltar à primeira questão Vocês ajudam-me? Posso contar convosco? Então vamos à última questão Os verbos estão agrupados em três conjugações A que conjugação pertence o verbo sorrir? A. Pertence à terceira conjugação B. Pertence à primeira conjugação C. Pertence à segunda conjugação Ou D. Pertence à primeira e à segunda Qual é que será? Ora, o verbo é sorrir Termina em ir Os verbos terminados em ir Pertencem à que conjugação? Sabemos que não é a segunda, não é? Porque não termina em R Então é a qual? A. A terceira conjugação Muito bem Parabéns Como conseguimos acertar em todas Podemos ser super, super sabreções E assim vamos chegar ao final do nosso bloco Claro que a professora não é aqui Está a jogar sozinha e faz algumas brincadeiras Quando vocês estão a jogar depois em casa Será de uma outra forma Antes de mais, muitos parabéns Gostei muito de estar aqui De ter desse lado tão participativo Vou despedir-me até ao próximo bloco Não te esquecer de lavar muito bem as mãos Com água e sabão Até à próxima Tchau 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 Tchau